A polícia procura por dois homens suspeitos de assassinar um homem de 54 anos na zona oeste da capital. Foi ontem durante uma tentativa de assalto em Alto de Pinheiros. O crime foi na frente do filho da vítima de 13 anos. Nada foi roubado. Veja na reportagem de Laura Cassano. Bom dia, senhores. Aqui é o professor Tomás Ross, finalizando o plantão aqui pela área do 14 DP Pinheiros. Teve uma ocorrência essa noite aí. Foi bem pesada. Provavelmente isso aí já está na imprensa. Eu não sei ainda o quanto isso se alardeou, mas chegou aqui no nosso plantão. A primeira ciência foi dada para nós aqui, no qual dois vagabundos, dois ladrões foram roubar o semáforo. Abordaram um veículo, uma Mitsubishi, na qual se encontrava um médico, cirurgião, plástico e o filho do mesmo, de 13 anos de idade atrás. E eles mataram o médico, o atrocínio. Então, um chocante ocorrência, principalmente envolvendo a criança. Traumático demais. Na hora a gente fica, pasmo, né? O nível de crueldade desses animais. Sendo que, quando estão aqui na nossa mão, esse canto está fininho, né? Mas quando está na rua aí, é tudo bichão, bicho solto. Atirou de graça, não teve nem a reação da vítima. É aqui que a gente pensa, né? Que para onde que está indo a segurança pública quando temos ciência de casos desse tipo o tempo todo. Sem falar as inúmeras outras coisas que chegam aqui. Pessoas de choque são roubadas desse celular, um veículo constante. E fazendo o que podemos aqui. Polícia militar também trabalhando de mãos atadas aí. Você derrubar o vagabundo, toma um gancho violento. Coloca o polícia para pintar com a hada. Depois ainda coloca o polícia numa escala de merda. Ferra a vida do cara todinha, não consegue fazer mais nada aí. É complicado, né? Para poucos, só para aqueles que querem mesmo. Eu, depois de uma noitada dessa agora, ir para aquele que quiser dizer. Bem-vindo, senhores, a mais um vídeo. Neste vídeo, vou falar sobre a rotina de trabalho desse Hellis Mortal aqui para vocês. Este é o canal do professor Thomas Ross. Vou pedir para desde já deixar seu like, se inscrever no canal e deixar o sininho das notificações para receber informações sobre novos vídeos aqui da plataforma. Faz tempo que eu não falo com vocês sobre o trabalho. E o pessoal tem me perguntado o seguinte. Professor Thomas, fala um pouco da rotina aí da sua carreira. O que você está fazendo na polícia hoje em dia. Então, a polícia civil é uma instituição que é muito dinâmica. Você nunca sabe onde você vai estar no dia seguinte. Pelo título desse vídeo, vocês já devem estar sacando no local que eu estou trabalhando. Aqui em São Paulo, temos o departamento de polícia da capital, que é o chamado de decapio, lendário decapio, cheio de histórias, culturas e tradições aí no âmbito, no meio policial. Eu trabalhei já há 10 anos no departamento de inteligência da polícia. Quem conhece o canal aqui sabe que eu estava atuando, já atuei na atividade de fim da carreira a qual pertenço. Porém, depois fui trabalhar em outros locais da inteligência, fiz muita coisa. Fiz, trabalhei com sistemas, trabalhei com investigação de crimes eletrônicos. Participei de algumas operações ali junto com o DHPP, do cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão aí para potenciais alvos do crime aí. Sabemos que está previsto no ECA, aí o pessoal fala aí coloquialmente em pedofilia, mas não é bem isso. Não vou entrar nesse aspecto agora jurídico. E fiz muita coisa, claro. Porém, uma reviravolta que aconteceu, essas coisas acontecem na polícia aí, que o velho Barbudim aqui, o velho Mago, foi parar no decapio. E no decapio eu fui parar numa delegacia. E vejam bem, eu sempre falo isso para vocês aqui. O cara presta concurso para a polícia, às vezes ele acha que ele presta para uma carreira que tenha uma finalidade, uma função muito específica e nunca se sabe onde o cara vai parar. Por isso que eu sempre prego aqui que a instituição policial, ela precisa de policiais. Quer qualquer que seja a nomenclatura, a denominação da sua carreira, no caso eu acessei a polícia como agente de telecomunicações policial, mas hoje eu estou fazendo atividades operacionais. Eu estou operacional, estou na pedra, estou rodando na equipe junto com investigadores, estou rodando na equipe junto com antigos carcereiros, agora são agentes policiais, temos agentes policiais. É os caras que eu estou rodando, é os parceiros que eu tenho lá. É o vulgo que eles falam no plantão, eles chamam de tira, né? Vai falar com os tira lá. Os tira, sim, tem aquela coisa da polícia. Ah, o tira é um investigador, mas no geral no plantão acaba miscigenando a parada porque não tem como você fazer essa distinção ali no serviço. Todo mundo tem que fazer o serviço ali da pedra no DECAP, que hoje, nessa função que eu estou, consiste em fazer o quê? Você vai levar preso para a carceragem, vai levar preso para a audiência de custódia, tem que dar o pelado no preso, revistar, fazer a legitimação, a coleta das impressões digitais, a daquiloscopia. Tem que fazer isso daí, você vai coletar, vai mandar para ver se o cara é ele mesmo, você não pode prender o indivíduo, né? Tem que tentar ver se o cara é realmente quem está falando que é, principalmente que é muito comum esses fedorentos. Não está com RG, não tem documento de porra nenhuma. É aquele serviço mesmo, braçal, cara. É PS de hospital, é plantão, é a curva de rio que a gente fala. É o tempo todo, papai Mike chegando em concorrência, é roubo ali, é furto lá. Esses dias lá tinha um chorando branquinho, lá no lago de Pierros, lá a tiazinha viu, foi parar lá dentro, foi para a tranca também, é menor. Tem muitos casos, ainda tem homicídio, suicídio, delegado me chama lá, pegamos a viatura, vamos no local, vamos lá olhar o Mike, chega, apresenta ocorrência. É isso que eu estou fazendo hoje em dia. É claro que no mundo utópico, idealista, no qual foi desenhada essa estrutura e esse monte de carreira da polícia civil, e quem sabe num tempo mais remoto fazia muito sentido existir o papiloscopista e o auxiliar de papiloscopista. E aí tinha lá o operador de telecomunicações, e tem o escrivão, o investigador, tem um agente policial que só dirige, mas com a dinâmica que é o trabalho policial hoje em dia, a dinâmica dos tempos modernos, com a questão de recursos humanos na polícia, que falta bastante, todos que seguem o canal já sabem da demora que é o concurso da polícia civil, é muito lento, é muito demorado, estamos sempre defasados, com tudo isso acontecem essas coisas, não pedi para acontecer isso, foi um efeito colateral de uma situação lá, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas acabei indo parar nesse local, eu quase sou muito grato, e estava preparado para fazer isso, sempre estive, cara, para mim, eu adoro estar na pedra ali, eu adoro estar nesse lírico ladrão ali na carceragem, sentir o cheiro de carceragem, aquele cheiro desgraçado, né, que é uma mistura de tudo que vocês puderem imaginar, de todo aquele cheiro que o cara traz da rua, junto lá, que aquele negócio é o corró mesmo, bicho, é ali o sanitário ali do lado, sou muito grato por ter ido para esse lugar aí, estou aprendendo muito a cada dia, o plantão é uma verdadeira escola, no plantão a gente vê de tudo, inclusive, como eu coloquei no começo desse vídeo aqui, o final do meu plantão, né, fim de plantão, no qual houve essa ocorrência aqui. Hoje à tarde, policiais faziam um pente fino nos arredores da Praça Beethoven, perto do Parque Vila Lobos, no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital. Foi nesse trecho residencial do bairro que o médico, Ronaldo Vidal, de 54 anos, foi baleado por volta das 10h30 da noite de ontem, e morreu na hora. Parentes contaram que o cirurgião plástico tinha ido buscar o filho de 13 anos no clube, e que os dois voltavam para casa, perto dali, quando os dois bandidos chegaram em uma moto. Quando o assalto foi anunciado, conforme foi registrado no boletim de ocorrência, Ronaldo se rendeu e disse para levarem tudo. Mesmo assim, levou um tiro na cabeça. O carro da vítima estava parado bem aqui, um pouco antes do cruzamento, onde tem um semáforo. A polícia encontrou um estojo de munição no chão e um furo no vidro do lado do passageiro. Ronaldo chegou a ser socorrido, mas infelizmente morreu no banco do motorista. Segundo o boletim de ocorrência entre a abordagem e a fuga dos bandidos, a polícia estima que a ação todinha levou só 10 segundos. A marca de bala de dentro para fora, na porta do passageiro, mostra que o filho da vítima quase foi atingido. Mas, no BO também consta que o menino abaixou no momento do disparo. O garoto não se feriu. A polícia apenas disse que o caso foi registrado como latrocínio e que procura pelos bandidos. Ronaldo Vidal deixa a mulher e dois filhos. Passou na TV aí, nesses dias, eu estava no meu plantão, creio que foi na sexta-feira passada, ocorrência na qual houve um latrocínio, onde dois miliantes, dois vagabundos, dois ladrões, dois lixos imundos, abordaram um veículo importado. Este veículo estava sendo conduzido por um médico, um cirurgião plástico, que havia vindo buscar o seu filho de 13 anos no futebol. E esses animais, chamar de animal, uma raça dessa é elogio, eles definiram ali um disparo na cabeça do médico, de 380, tem gente que fala que 380 é uma arma de... Ah, duvida. Entrou por aqui, saiu por aqui, transpassou a cabeça dele. O Mike que chegou a ver me falar essa ocorrência, eu estava lá, o Mike, primeiro ele falou comigo, veio comunicar a ocorrência, o cara estava no veneno, porque não conseguiram pegar nenhuma identificação dessa placa, desses indivíduos para ir atrás. Esses daí são aqueles que realmente o dedo coça na hora da vontade de mandar para a pedra mesmo. É o tipo de situação que nessa hora o profissionalismo do polícia tem que cantar muito forte para não mandar duas merdas dessas aí para a pedra mesmo, dois vermes desse aí. Enfim, no plantão você absorve toda essa energia, essa ocorrência mexeu para caramba comigo. Eu tenho um filho de 14 anos, a gente está aí levando os filhos no dia a dia, eu levo meus filhos no judô, eu levo no curso de programação, e vendo isso assim, rola essa identificação. Depois eu ainda conversei com, coincidentemente, foi um médico que prestou socorro também, estava no veículo do lado, era médico também, o cara que viu toda a situação, a testemunha ali, e ele foi tentar socorrer, eu conversei com ele, falei, puta, eu não consegui ver nada, eu só pensei em socorrer ali o colega e tal. Pesado, é desse jeito, e chega a coisas muito estranhas o tempo todo, então eu sou grato nesse sentido. Claro, é pesado essas coisas, é muito pesado, não é para todo mundo. você absorver essa energia, é a realidade, cara, nua e crua. O decap é a realidade, acabou a fantasia, é o que você vai ver, você vai ver aquele nível de bandido mesmo, escuroto, o que cai lá, 90% é tudo, o cara fedido mesmo, situação de rua, ladrão, que entra e sai do sistema, muitos já estão ferrados mesmo, já está lascado, o cara já está aí no crack, e fica indo parar lá dentro direto. Prende e solta, prende e solta, prende e solta. Claro, não cabe a mim dizer o que eu acho que deveria ser o tratamento dado, mas, e sim as altas esferas aí. Esse é o trabalho, em suma, do policial civil médio, do policial civil decapiano aí, em 90% dos casos que querem ser investigador, vão fazer isso daí. Aí tem aqueles caras, ah, Thomas, por que você não está na chefia, e pá, ah, porque eu vou entrar na polícia, eu vou para a DENAC, eu vou para a DEC, cara, tem cara que passa a carreira dele toda, e não vai parar nesses departamentos aí, que eu conheço muita gente que trabalha nesses lugares, os caras dão umas canas bacanas, DHPP faz umas investigações legais, mas tudo ao seu tempo, o cara entra na polícia, tem uma galera que vai entrar agora aí para escrivão, para investigador, fizeram concurso esse ano, vai amassar barro, tem que ir para plantão sim, tem que ir para pedra, tem que ver a realidade, tem que aprender, isso é muito importante aí para a formação, para o endurecimento do policial, para ele ver se ele nasceu para aquilo mesmo, e aí eu entro naquela minha esfera, que eu adoro, quando eu vejo aquela galera, a playboyizada, e as patricinhas, e será que aguenta ficar do lado do preso ali, fazendo a legitimação de um, e o outro está dando uma barrigada ali atrás de você, está ligado, uma barrigada, aí vai subir aquele cheirão, o bagulho é podreira, os caras estão sujos ali, tem que pegar o ladrão, meter o grampo nele, arrastar para dentro da barca lá, vamos levar, leva para a ML, para ver se está tudo legalzinho, cara, o tratamento é vípede, pasmem, tem cara que está em situação de rua, que ele torce para ser preso, porque sabe que ele vai para um lugar, ele não tem uma carceragem, antes dele ir para a audiência de custódia, que ele vai comer um, vai ter uma marmita para ele comer, lá o barraco tem uns, uns colchonetes lá para ele deitar, e o cara está lascado aí, é uma situação crítica, você vai ter essa vivência, essa convivência, e muita gente fantasia, acho que vai entrar, está entrando FBI, 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 aí né, se ia, quando não, quando não, o policial sempre tem que estar pronto, para trabalhar em qualquer local, não tem esse negócio, ah, eu tenho o perfil para D, que eu sou técnico, que eu sou blá blá blá, não, não adianta cara, vai amassar barro, John, quer amassar barro, então você presta o concurso, vem amassar barro com a gente, será bem vindo, mas não sonha, não crie falsas expectativas, com relação a isso, não deixe-se influenciar por a magia, e pela fumaça das redes sociais, tem cara que vem me chamar de fumaça, logo eu fumaça, eu sou pé de barro, cara, oreia seca, professor Thomas aqui, segundo grau técnico, escola estadual, certo, tem colégio particular, porto, não, que tem gente que está entrando agora, tem né, os caras vendem essa bagagem aí, fiquei sabendo, tem uns escrivão aí, que é para pirar, os caras tem doutorado, tem livro lançado, para ser escrivão ali, certo, então, o nível do bagulho está subindo muito, eu não sei o que é, se é o desemprego, cada vez sobe mais, o nível da galera que acessa a polícia, vejo isso nos novos policiais, eu olho para o meu parceiro lá, que tem 25 anos de casa, agente policial lá, ex-carcereiro, Andrezinho, o bicho é bruto, é bruto para caralho, sabe trabalhar, sabe trabalhar, eu olho para mim, olho para ele, eu estou com tempo aqui, mas você, nós estamos ficando velho, nesse negócio aqui, elas veem a molecada, tudo ali com, as marmitinhas fit, o pessoal todo parfa, caramba, Andrezinho, nós estamos ficando, os barrigudos do rolê aqui, é foda bicho, tem mais uma galera, mas eu tenho uma galera aí, que sensacional o trabalho, novos policiais aí, que estão com a faca no dente, são ótimos, os que eu conheci aí, de safra mais nova, impecáveis, os caras gostam mesmo, vão lá comigo, vai, Thomas, vamos lá, vamos lá na fundação, o cara vai ser melhor, vamos na barca lá, o cara gosta do trampo, tá ligado, não tem problema nenhum lá, de pegar o mutom, o pé sujo, bunda suja lá, o ladrão, catar o cara no cangote lá, certo, dar uma ideia nele, entendeu, tem que comer a mente dele, e ladrão, qual que é, porque os caras acham que é brincadeira, né, é aquele, aquele outro papo, que eu sempre dou para vocês aqui, que muita gente não sabe, o que a polícia, virou, o que a polícia se transformou hoje em dia, que, não tem mais aquela moral, eu estou dizendo, que tinha na época dos meus pais, dos meus avós, em que, via-se uma viatura na rua, os carros até afastavam, cara, para a viatura, para hoje não, os caras querem ultrapassar a viatura, se o Bobiá está buzinando atrás da viatura, porque, São Paulo é assim, não tem mais aquele negócio, estou resguardado, não, você tem que ser ligeiro, Diogo, você tem que ser ligeiro, chega lá um, um ladrão lá, o cara está no sistema, aí, desde a década de 90, entra e sai, entra e sai de cadeia, o cara já, aidético, sor positivo, às vezes situação de rua, já usando pedra, vai para a fita, faz um roubo, cai lá no seu DP, você chegar lá, você vai pegar o ladrão, e vai, tá ligado, apertar o cara, o cara já não tem mais nada a perder, e aí, se o cara, você taca o cara lá dentro, lá da carceragem, o cara arrebenta a cabeça na parede, lá, suja tudo de sangue, o negócio lá, vai, é muito fator psicológico, lidar com o ladrão, você tem que saber entrar na mente dele, entrar na mente dele, para você fazer seu trampo redondo, tá ligado, levar o cara para onde você tem que levar, sem arrumar novidade, sem BO, acha que é o que, que o ladrão vai entrar lá, e você vai poder dar uma amassada nele, vai poder, não, isso acabou, não é mais isso, hoje o cara, você tem que cuidar do cara, velho, polícia é esse daí, cuidar do cara, apresentar ele, chega lá para o juiz, vai falar, não, o cara ali que deu uma duradinha em mim, é um barbudo, usa óculos, tem umas bolinhas no pulso, eu sou muito fácil de descrever, normalmente os policiais militares, chegam lá, estão todos de farda, barbinha feita, bigode, que eles gostam, parecem uns pargal, saindo da boca assim, eu acho esquisito, mas é interessante essa cultura deles, e os caras tem personalidade, para usar um bigode, tem que ter muita personalidade, os caras estão ali, todos com aquela roupa cinza, tudo padrão, barbinha, o ladrão, não vai muitas vezes reconhecer o cara, agora o Papa Charlie, que está lá na pedra, ele vai conhecer, porque você vai ir lá todo par, não vai, a gente sabe que a gente na polícia civil, não precisa, está naquele padrão que os Mike tem, a gente vai do jeito que for, pode ser cabeludo, pode ter tatuagem, brinco, mas aí o cara te reconhece, e aí você vai apertar o cara lá, vai, não, é a justiça cara, você tem que ser neutro, o policial civil, decapiano, é agir na neutralidade, você tem que escutar lá o Mike, que está trazendo o ladrão, trocar ideia com o ladrão, ver o que ele fala, ouvir a vítima, você vai ter que ouvir todo mundo, você não pode pular na bala, está ligado, pular na bala assim, tipo, muito bosomínio faz isso, não, o bolírio bom é morto, não sei o que, e o policial civil, vai chegar lá, você vai fazer o que, você vai amassar o ladrão, vai nessa, que você vai ver, que você vai responder uma tortura, um abuso de autoridade, certo, tem que ficar ligeiro no rolê, e aí os Mike atrás, você vai pular na bala, você não sabe o que aconteceu, você tem que fazer o seu trampo, ser profissional, ser imparcial, ter neutralidade, certo, ter postura, rigidez, o policial tem que ser rígido, ter postura, mas, saber também, ter um psicológico, muito aflorado, ter uma empatia elevada, para, não deixar a situação, de gringolar, porque os caras, os caras vão pegar o ladrão, lá na rua, a guarda civil, a PM, outra hora eu falo, da guarda civil, dessas mudanças, que aconteceram, eles vão pegar o ladrão, vão dar na sua mão, depois eles apresentam, está na sua responsa, da sua equipe, e aí você vai, se emocionar lá, vai dar, esse papo de internet, de político, isso é papo de político, quem vive a realidade, sabe bem qual que é, certo, e eu estou dando a caminhada, aqui um pouquinho, para vocês, que estão chegando, que tem vontade de ser também, beleza, e mandar um abraço, mais uma vez aí, para o meu, amigo hoje, delegado de polícia, Alexandre Monteiro também, que, estava numa ocorrência aí, um BO, está fazendo uns relatórios, uns BOs fantásticos, ali na área do 72, que é uma área, embaçadíssima, aqui da capital, ele está embarcando, em umas ocorrências aí, um negócio cavernoso, cabuloso, e ele está se saindo super bem, nas canas, que ele está dando, eu não posso entrar aqui, em muitos detalhes, mas está fazendo um trabalho, de primeira linha, e hoje também, tenho a satisfação, de ter o, doutor Leonardo Swartz, na minha equipe também, que é, delegado, safra nova, de delegados também, que é professor lá do CPP, junto comigo, somos juntos professores, lá no CPP, e trabalhamos na mesma equipe, também, na polícia civil, é isso aí, que eu queria deixar para vocês, nesse vídeo, se você tiver mais alguma dúvida, deixe seu comentário aqui, tá, que eu vou responder para você, ai Thomas, mas você não respondeu, o que que faz o agente de tele, normalmente, pois é, mas você vai ficar com outro vídeo, que eu vou falar, só sobre, se o mundo utópico, e ideal da polícia funcionar, se isso que está no papel, que é muito bonito, o que que, realmente, todos os agentes de telecomunicações, devem estar fazendo hoje, não é o caso, como, bem deixei claro, o meu exemplo aqui, mas, também, estou deixando mais claro, ainda, que eu sou, uma exceção, dentro do quadro funcional, da minha carreira, a maioria, sim, está fazendo, o que os agentes de telecomunicação, fazem, a maioria, está sim, em sala de e-mails, a maioria, está sim, no CEPOL, a maioria, está no DIPOL, está na delegacia eletrônica, está em CIPES, está em UIPES, trabalhando com, inteligência policial, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, Namastê. E aí